Ó, te ignoro pro seu bem, já vou dar o papo, depois você se apaixona e eu vou sair comer raro Aí não dá né? Não me ligou na segunda, quer me procurar na sexta? Tá de brincadeira Quero aprender a fazer maquiagem de salão em casa, sozinha e o melhor, sem depender de ninguém Com todas as dicas, truques, pulo do gato que ninguém te conta E não, você não encontra no Youtube, eu vou te ensinar tudinho no meu curso de auto maquiagem online E pra isso é simples, é só você clicar no link que tá aqui na descrição Um beijo! Trampa atrás de trampa, eles acham que eu tô à toa, ainda vão falar que é sorte quando os meus trampa vingar Chama neném, que eu vou te pegar Sua mãe não tá em casa, então pode jogar Chama neném, que eu vou te pegar Sua mãe não tá em casa, então pode jogar Eu sempre gostei de jogar com o fogo 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 Eu não sou narcisista, eu sou realista, gente, porque vai me chamar de feia Não vai Me chamou de tudo, de tudo, ele me xingou De tudo que é nome, tudo que é nome, tudo Mas a única coisa que me abalou foi me chamar de feia Porque, gente, feia Feia? Feia não Tudo, menos feia Quando eu me deparei Eu tava perto assim Correndo de molotov Tropa de choque atrás de mim Quando eu te avistei Manifestando sua graça Jogando pedra no banco Grito de prantos Para vidraçar Você na estrada Eu duvidando dos caminhos dessa madrugada Eu me perdi de bom dia A passagem tava cara Deu sascajava a quara Só pra ver sua cara E eu revoltava Caminhando os caminhos que a vida relatava Jogava no jogral Toda energia que me basta Sente o peso e passa Sente o peso e passa E se eu te contasse Como eu traçasse O meu caminho Olhando as necessidades Eu fujo das atrocidades O mundo é ruim Você sei que o mundo é ruim Geral levanta a mão pra alto E vem fazer esse movimento aqui Ó Vai tomar Vai tomar Vai tomar Quer agressividade Então vai tomar Tuka, tuca da profunda Só soco no nuca Puxão de cabelo E tapa na bunda Tuka, tuca da profunda Só soco no nuca Puxão de cabelo E tapa na bunda Canta do Raça Negra Raça Negra Oh meu amor Não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana Mas faço de você Por algum tempo eu não vou te viver Não ganhou nada Não adianta Não deu não agora Não dá, não dá nada Não dá Não dá nada Você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Tô fingindo A planta não gosta do Raça Negra Não sou eu só que não gosto do Raça Negra A planta não gosta do Raça Negra Você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Eu tô chorando só Mas você tá chorando por quê? Porque que você não gosta do Raça Negra Que eu? Não, eu gosto A planta é que não gosta Ah, eu só entendi agora Hã? Quer aprender a fazer maquiagem de salão em casa Sozinha e o melhor Sem depender de ninguém Com todas as dicas, truques, pulo do gato Que ninguém te conta E não, você não encontra no Youtube Eu vou te ensinar tudinho no meu curso de auto maquiagem online E pra isso é simples É só você clicar no link que tá aqui na descrição Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau